Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem muita atenção, família. Já de cara, eu vou colocar na tela para vocês as palavras do goleiro Rafael Cabral, que concedeu entrevista à galera da rádio Tatiaia, onde ele falou da proposta recusada do Santos. Ele recusou sair do cruzeiro, até porque foi um convite que ele teve da diretoria Santista para voltar para lá. E o Cabral falou que foi muito difícil, por ser um momento complicado que o Santos vive e pela gratidão que ele tem pelo Santos, por tudo que fez pelo goleiro Rafael Cabral. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do nosso goleiro, só que antes, família, peço a vocês deixem aqui o seu gostei, se inscrevam no nosso canal, porque sem a sua ajuda, sem a sua colaboração, nosso canal é absolutamente nada. Eu conto demais com o apoio de cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Agora, escutem as palavras do goleiro Rafael Cabral. Só te corrigindo que, para mim, o Fábio, com certeza, é o maior jogador da história do clube. E sempre vai ser. Eu disse desde quando eu cheguei que eu não tenho jamais a pretensão de substituí-lo, pelo contrário, é só continuar a fazer o meu trabalho, ajudar. Onde me sinto muito honrado do clube ter enxergado em mim alguém para entrar num momento tão importante do clube, de reconstrução e ir jogando após o maior ídolo da história. Então, eu só tenho orgulho mesmo de vestir essa camisa, daquilo que eu estou construindo no clube, que ainda é pouco, mas tenho ambições enormes aí para poder participar e estar na história desse clube tão gigantesco. Um abraço. Cara, tu sabe que a gente se cruza ali sempre, né, antes de jogo, pós-jogo e depois dessa convivência. Você sabe que eu sou um cara muito direto, assim, sincero. Eu não gosto que as coisas relacionadas, assim, à minha carreira, essas coisas acabem saindo na imprensa por respeito ao clube que eu jogo e também por respeito aos clubes que estão interessados no trabalho. Mas como foi exposto aí publicamente, que tem o mérito também da imprensa, realmente nas minhas férias, logo no começo das férias, eu tive uma proposta e eu até peço, por favor, para quem for fazer matéria sobre isso, não descontextualize aquilo que eu vou dizer, né, e não façam nada, por favor, polêmico, mas com certeza essa proposta que eu neguei no começo das minhas férias foi a proposta mais difícil, assim. Eu já neguei algumas propostas, já teve negociações que não deram certo, mas essa, com certeza, para mim, foi a mais difícil, né, que todo mundo sabe que é do Santos. Um lugar onde eu devo tudo ao Santos, eu tenho um carinho enorme, foi o clube que está vivendo o momento mais difícil da sua história e para mim não foi fácil, né, por conta disso, porque uma coisa que eu aprendi na vida é ser grato e eu sou muito grato ao Santos pelo fato de ter confiado em mim, de ter me colocado para jogar, onde falavam que tinha que contratar goleiro mais experiente para jogar a Libertadores e com 21 anos me bancaram e, tipo, glória a Deus, até hoje eu sou o goleiro mais jovem a ganhar a Libertadores. Um clube que sempre confiou em mim, que até na minha saída atendeu o meu desejo de ser vendido, porque eu também não queria sair de graça do clube e queria que o Santos tivesse um retorno financeiro e até na época eu fui o goleiro mais caro, né, vendido para a Europa. Então, esse momento mais difícil do clube foi muito difícil para mim dizer não, mas, como eu disse que eu aprendi a ser grato na vida, eu também, quando eu vim para o Cruzeiro, que é um momento muito parecido com o que o Santos está vivendo agora e a proposta e o projeto que me ofereceram realmente foi algo maravilhoso em todos os aspectos, né, tanto o projeto esportivo como o financeiro, mas, como eu disse, eu sou grato ao Cruzeiro que confiou em mim no momento mais importante da história do clube, foi um momento difícil, delicado, com o maior ídolo da história saindo do clube e na mesma posição que eu. Então, o Cruzeiro enxergou em mim um potencial que eu estou dando a vida para corresponder. Esses dois anos foram ótimos, mas, quando eu vim para cá, me ofereceram um projeto de quatro anos. Então, eu estou no meu segundo ano e agora vai começar o terceiro. Eu estou só no meio do projeto e, por mais que eu tenha um carinho e ame muito o Santos, eu também sou grato ao Santos e tenho que ser grato ao clube que me ofereceu também um projeto esportivo que eu abracei e que eu não terminei ainda o que eu vim fazer aqui. Então, para mim, foi bem difícil, mas é aquilo, né, são coisas que é a minha carreira também e eu não poderia, entre aspas, largar agora porque tudo que a gente passou também nesses dois primeiros anos é para chegar nesse momento agora que vai ser um ano muito importante e eu quero participar disso. Muito legal a sua coisa. Quais são as pretensões do clube? Porque eu também não vim para o Cruzeiro para ficar jogando para não cair, ter anos brigando para rebaixamento, que isso não é a história do Cruzeiro e também não é isso que eu quero para a minha carreira. Então, obviamente, todos nós que estamos aqui temos ambições enormes e a diretoria também tem, cara. E eu vou até aproveitar o espaço aqui porque eu trabalhei com muitos diretores na minha carreira, com várias nacionalidades, muitas pessoas sérias, legais, mas eu, com toda sinceridade, eu nunca tinha trabalhado com profissionais como o Pedro Martins, como o Paulo André. Cara, os caras são... Eu vejo muitas críticas relacionadas a eles e uma das coisas que me motiva muito também estar aqui é porque esses caras merecem ter a valorização que eles ainda não tiveram. E eu quero poder participar disso porque são caras que trabalham de forma correta, séria, que vivem intensamente o clube, que dão a vida, que têm responsabilidade e que têm palavra. Que isso é uma coisa muito difícil no futebol, né? Haja visto, vou dar um exemplo assim, a gente vê aí jogadores que estão em clube, que não recebem salário, que não recebem premiação, que têm que entrar na justiça, que têm que fazer isso. Coisas assim que diz uma coisa e faz outra. E o Pedro Martins e o Paulo André, se eles falaram, está dito, tanto é que em 2022 a gente tinha uma premiação de ter sido campeão e subir. E, cara, quase todo time foi embora, né? E quase todo time foi embora, nós temos o nosso grupo. O que eles só perguntaram? Rafa, quando que vai pagar? E os caras, não, vai pagar tal dia e pagaram. Estou dando um exemplo, assim, de vocês verem a seriedade com que eles trabalham. É normal eles receberem críticas, mas eu acho que vai chegar um momento que o trabalho deles vai ser valorizado, porque além de entenderem muito de futebol, são pessoas de caráter que às vezes faltam no meio do futebol. Ô, Cabral, eu queria que você fizesse uma análise, então, do futebol do que... Agora, prestem atenção, família. O jornalista César Luiz Melo, que não tem errado nada do Cruzeiro ultimamente, acaba de trazer a informação de que o Cruzeiro voltou a apresentar uma nova proposta ao América Mineiro pelo volante Emanuel Martínez, jogador argentino de 29 anos de idade, que é conhecido pelo nosso treinador Nicolas Larcamon Gosta do Emanuel Martínez do América. A informação divulgada pelo César Luiz Melo confirma que o Cruzeiro apresentou uma nova proposta recentemente e que está muito otimista que o América vai aceitar esta proposta. Só lembrando a vocês, família, a primeira vez que foi falado do interesse do Cruzeiro no Emanuel Martínez, estavam falando de um valor ali que o Cruzeiro teria apresentado de 15 milhões de reais. Não procede. O Cruzeiro não vai pagar nem perto deste valor. O que o Cruzeiro pretende ofertar para o América é no máximo de 5 a 6 milhões de reais pelo atleta, de forma parcelada. Na minha opinião, pelo futebol apresentado pelo Martínez nesta temporada, ele vale a pena. É um cara que, você olha as notas ali, soft score, mostra que o cara jogava muito bem. Ah, mas o América foi rebaixado. Não é culpa do Emanuel Martínez. Ele já fez função de primeiro volante, de segundo volante, de meio armador na América Mineiro. Ele já fez muitas funções em campo. E, na minha opinião, é um baita de um reforço para o Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar. A última informação atualizada acaba de ser divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo. O nosso novo treinador, Nicolas Larcamão, desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira. E, claro, foi pego pela galera da Rádio Tatiaia, foi pego também pelo jornalista Samuel Venâncio, que pegou as primeiras palavras do nosso treinador. O Nicolas Larcamão disse que tem uma expectativa muito alta com o Cruzeiro nesta temporada. E eu vou estar colocando na tela para vocês as principais falas do Larcamão. Estamos com muitas ganas, muito entusiasmo por arrancar a trabalhar, com a ilusão de fazer uma grande temporada. Sabemos que estamos ante um reto importante e, bueno, com muita ilusão. Animado com um desafio novo, um futebol brasileiro, um clube do tamanho do Cruzeiro? Sim, estamos claros. Estamos claros. Sabemos que é uma instituição com muita história, com muita responsabilidade no momento de assumir. assim que com a ilusão, como eu disse anteriormente, de iniciar muito bem, de fazer um grande processo e, sobretudo, um grande ano. Como foi o trabalho neste momento? Você falou com toda a diretoria em busca de reforço também para um ano de muita expectativa? Sim, está trabalhando. Está trabalhando. Sabemos que... Cuidado. que é parte de um processo exitoso o fato de armar um bom equipe e, bueno, estamos trabalhando para terminar de conformar uma boa nómina. Obrigado, senhor. Obrigado, pessoal. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!